Não sou bipolar, não mudo a cara De instante mais, diga o que há E use o que há comigo Que não cesso em tentar me esconder E não tento nem ver Nem ouvir passos lá fora Que faz frio Sinto-me traído por mim mesmo Quando o reflexo do espelho Não retribui o sorriso Que eu lhe dou E se houve sons De vidros ao chão Cada página dessa minha vida Eu virei Agora estou Sofrendo com Alergias na alma De tanto bater a poeira E escondê-la sob um Tapete da sala Eu sei que o erro é só meu Sinto-me traído por mim mesmo Não tenho síndrome de Asperger Então por que insisto em ficar aqui? Quando poderia estar aí? Sempre atraí-me pelo alto Eu sempre fui aberto Aos cenas e aos milagres Sei que isso é Apenas uma paz Nasce o mar Invernil Vai passar Eu sei Vai passar Eu sei Vai passar Eu sei Eu sei Eu sei que vai passar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado.